esse é meu povo fazendo aquele vídeo pra você eu tô somente com a ponteira de sonda aqui a fonte tá oscilando ali a 53 kHz certinho não tá perfeitinho porque eu não tô usando terra né o terra tá voando aqui mas ele fica quadradinho e vamos aqui as nossas tensões eu tô com o multímetro ali vamos ver aqui na cabeça do transistor né eu tô com a ponteira ali negativa aqui eu enrolei para 45 volts e metros aqui eu tô com menos 45 menos 45 volts também vem de boa na lagoa vamos para o outro lado mais 45 volts tá muito ruim de pegar essa 46 eu não sei se é porque eu tô mexendo aqui tá certo tá muito ruim os contatos aqui né a garrinha jacaré ali mas é ficou a média entre 45 45 a 48 volts vai depender da rede elétrica também né aqui tá de noite então a tendência é cair bastante mas veja que quando ele cai ele cai junto né a simetria quando ele sobe sobe junto a simetria e o que importa é isso aqui né então aqui oscila muito essa região esse horário então tá bom média de 45 a 48 volts né simétrico tá aqui ó mais 46 menos 45 lá com certeza caiu também né tá tendo umas oscilações grande aqui aqui na região vai dar 46 e 46 volts é isso aí já testei aqui já tá funcionando já deu som dos canais vou somente ajustar o bias tá baixo e o offset já tá ok não tem o que fazer vamos embora